Galera, olha só, a gente já está aqui no camarim com eles, Henrique e Diego, pela primeira vez na TVA. E olha, bom, vocês foram convidados aqui pelo Termas para fazer parte hoje do Termas Festival. Como é que foi em receber esse convite aí de estar hoje aqui com a galera? Vamos dizer que tem muita gente de São Pedro e também de gente da região inteira aqui, né? Claro, acho que é sempre muito importante. Primeiramente, mandar um abraço a todo mundo aí da TVA. Obrigado pelo carinho. A gente tocar no interior de São Paulo é muito importante. Eu acho que é o ouro do sertanejo, é onde todo mundo gosta muito também. As pessoas falam muito de Goiás, mas o interior de São Paulo é muito forte o sertanejo. Então, poder estar hoje dividindo o palco com grandes artistas que, com certeza, a história do Henrique e Diego surge junto com o João Bosco e o Vinícius e o Luan Santana. Nós que somos ali praticamente do mesmo estado, que é o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, a gente está bem feliz de estar aqui hoje. E principalmente o Diego, que tem uma relação muito forte aqui com a galera da cidade. Aí, legal. Bom, agora assim, a música que vocês gravaram foi Sweet 14. Vocês gravaram com o MC Guimê. Foi e explodiu. E aí, de lá pra cá, vocês fizeram parcerias ainda com Simone Simaria, Denis DJ também. E aí, qual que é o sonho de vocês ainda em fazer uma música com algum amigo de vocês, ter uma parceria? Acho que grandes amizades surgem em grandes parcerias, né? E eu acho que todas as vezes que nós conseguimos fazer uma parceria boa, surge uma amizade bem bacana. E o Henrique Diego vem com algumas músicas que vêm fazendo parte aí da vida e da sonorização das famílias, né? E graças a Deus, com o Denis, com a Simone Simaria, com o Guimê, com a Turma do Pagode, César Menotti Fabiano, que são grandes amigos que vêm aí ajudando a música sertaneja a levantar cada vez mais e ajudando o Henrique Diego a se destacar no cenário nacional. A gente só tem que agradecer a todos eles e futuramente, claro, que vão vir outros parceiros também. Queremos fazer algumas músicas sozinhos de trabalho, mas alguns parceiros vão vir aí. Inclusive, o João Bosco e o Vinícius tem alguma coisa já meio que pré-programada pra gente estar gravando junto. Então a galera pode ficar aí apreensiva que já já vem novidades pra vocês. Beleza. E bom, a galera também de Limeira espera uma visita de vocês lá um dia, hein? E agora, aproveitando, recadinho pro pessoal da página, do portal que tem agito e também da TVA. Pessoal, acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, Deezer, YouTube. E acesse aí o nosso novo trabalho que chama EP1. Nós lançamos uma música aí de trabalho que chama Das 9 às 6. Então, todo mundo convidado a ouvir essa música aí. Inclusive, vai sair um clipe dessa música, Das 9 às 6. E vai sair com exclusividade aqui no TVA pra vocês, viu galera? Um beijo. Fiquem ligados aqui. Obrigado. É nóis. Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz de novo, só de novo Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz de novo, só de novo Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco nível síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Deixa o mundo saber nem ver como você é E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me enganou, agora eu só me lembro pra você Oh, 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 oh